Tem uma pergunta com relação a esse case do pão de açúcar que você falou, porque normalmente quem lê aqueles livros do Warren Buffett, de Benjamin Graham e etc, que é o que acaba chegando na pessoa física, acredita que Value Investor é aquele cara que investe nas empresas lucrativas. Empresas que têm lucro por muito tempo, empresas sem graça, etc. E o pão de açúcar é uma empresa que hoje, por exemplo, está no prejuízo. Como é que um Value Investor analisa uma empresa, por exemplo, igual o pão de açúcar, que tem prejuízo e como é que ele consegue dizer que ela está barata? Eu acho que essa vai ser uma super aula se você passar para a gente. Eu não sei se a Paula quer... Ou a Paula, é. Esse é um ótimo ponto, Daniel, porque o que a gente olha os ativos é como a gente olharia se a gente fosse um pequeno empreendedor querendo comprar uma única loja, né? Então, se a gente olha os ativos individualmente, né? Então, essa é uma posição que a gente tem lá na GTI, acho que pelo menos desde 2018. Foi uma das primeiras recomendações que a gente discutiu lá quando eu cheguei. Então, foi antes da cisão com açaí, no caso. Foi antes. Exatamente. Então, já teve tanto destravamento de valor ali, né? Então, seja só do spin-off de açaí, para falar um dos recentes, e naquele dia a gente ainda... O mercado correu para o açaí, né? Que era a empresa bonita, a rentável, né? Que crescia. Então, a gente já fez uma troca ali das ações do açaí para as ações do pão de açúcar. Isso gerou muito valor. Eu costumo dizer que sempre tem uma cinderela e uma gata borralheira. Exatamente. Eu costumo falar assim. E aí a gente olha cada um dos negócios. Então, para falar do PECAR com a estrutura que a gente tem hoje, basicamente tem uma operação ali, né? De Brasil, né? Que eles venderam até recentemente as lojas do Extra. Essa era uma possibilidade que nem existia nas nossas análises. E que achamos maravilhosa, né? Eles venderam ali 10% do faturamento, 20% mais ou menos do faturamento, num yield que valia 60%, 70% do valor da empresa na bolsa naquele dia. Um yield que vai colocar 5 bi de reais no caixa da companhia. Praticamente zerou a dívida líquida. Vai gerar um ganho não recorrente ali que pode ser parte distribuída em dividendos. Mas, enfim, o que sobra ali hoje é uma operação de varejo no Brasil, na sua melhor marca, que é a marca pão de açúcar, né? Um varejo um pouco mais premium, que tem bastante possibilidade de crescimento. Acho que o mercado nem cogita a possibilidade de que, provavelmente, em 2022, 2023, essa empresa vai rodar com o EBITDA de dois dígitos. Porque depois que a gente tira o Extra ali, que era a margem mais baixa, a gente vai ver uma empresa de margem alta ali, com crescimento. Então, esse ano, a gente vai ver mais ou menos 60 lojas entrando. Então, só isso já estaria barato se essa fosse a única parte que a gente visse na bolsa, né? Porque um varejo ali, vamos dizer que ele vale ali de meia vez a uma vez no faturamento, para fazer conta de padaria, né? Então, só isso aí já teria um belo upside. A gente ainda tem mais dois outros negócios que estão dentro dessa companhia. que é toda operação do êxito, né? Que, basicamente, é Colômbia, Uruguai e Argentina, dos quais a Colômbia tem uma participação enorme, vamos dizer, um 70% de 45% do faturamento. Essa operação da Colômbia, muito brasileiro se torce o nariz, né? Porque, tipo, voltando lá no conceito da América Latrina, só que ela é uma operação que, historicamente, foi muito melhor que a operação do Brasil. Lá, sim, eles tinham margem EBITDA ao redor de 10%. Esse formato que a gente tem aqui, que é o Pão de Açúcar, ele foi inspirado no formato que tem lá, que se chama Carulha, que, para quem é aqui de São Paulo, Carulha está muito mais para um San Marchedo que para um Pão de Açúcar aqui. Um formato muito premium, muito sofisticado, anosperecíveis, carne boa, padaria, frutas, verduras, legumes, índice de ruptura baixíssimo, né? Então, operação maravilhosa, que hoje tem zero dívida depois de toda a reestruturação. Tem a Argentina, que, enfim, pela questão macro hoje não vale muito, mas também é pequena. E tem o Uruguai, que é uma operação muito boa. Esse pacotinho aí desses três países foi comprado pelo GPA, não muito tempo atrás, por algo como 9 bid reais. Também já vale mais do que a ação vale em volta. É o EV, é o EV hoje do Pão de Açúcar Inter. É mais, né? É mais do EV. Você considera os quatro pequenos que vão entrar? E ainda tem um terceiro penduricalho, vamos dizer assim, que é uma operação online, que é como se fosse uma pequena Amazon, assim, majoritariamente na França, mas tem uma série de outros países, principalmente países que falam francês, espalhadas pelo mundo. Isso aí foi meio um mandrake lá que o Jean Charles fez no passado para juntar as operações online do grupo todo. Enfim, na época tirou o online da Via Varejo também. E aí, para devolver o online para a Via Varejo lá no passado, para conseguir vender a operação, foi feito esse rearranjo. E aí o Pão de Açúcar acabou a ser anista de uma empresa de e-commerce na França, que, naturalmente, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, são ações que ele tem ali. E se a gente pegasse o valor que está... Ela tem um free float pequenininho, como 2%, 3% listado lá fora. Se eu pegar... A Cenova, ela é listada lá fora. Então, tem o valor de mercado. Você consegue saber quanto ela vai. Hoje são 5 bilhões de reais, mais ou menos, a parte do Pão de Açúcar. Que é o valor de mercado dele também. Qual é o preço que ela tem na Cenova? Tem 34. 34% e o restante é do Casinova diretamente. Então, eles têm até o grupo Pão de Açúcar ter um direito de preferência. Então, se existe um re-IPO, uma nova capitalização, ou se o Casinova vender, ele tem um tag along, pode acompanhar. Mas, enfim, são coisas que ninguém tem na conta, porque se o analista fizer uma conta de múltiplo, ele vai olhar qual é o EBIT, do EBIT está perto de zero. Então, ele finge que não existe. Ela não aparece no faturamento, porque ela é consolidada ali na equivalência patrimonial. Então, o mercado B, que não olha muito no retrovisor. Mas a gente, toda geração de valor que a gente já teve, de venda de vio a varejo, de spin-off de açaí, agora na venda do extra. São muitas coisas que... Descruzamento de ações. Exato. Melhora da governança corporativa, migração de novo mercado. Então, é que como as ações foram sendo desmembradas, é muito difícil olhar para trás e recompor. Mas foram muitos ganhos. E isso, às vezes, para o investidor leigo, é difícil de afinalar, né? Mas a gente ganhou muito dinheiro para a sua ação. E recentemente, ela estava a 40 reais. A gente chegou a vender um pouco a 40, ainda que a gente ache que vale mais para 60, até um pouco mais, e recompramos agora a 20. Quer dizer, a gente tem esse dinamismo também. E um dos fatores de você manter a estratégia relativamente pequena é que te dá bastante agilidade para fazer essas mudanças sem impartar o preço. Quando você tem, sei lá, 10 bi, quer reduzir uma posição de 5% relevante, você mesmo já derrubou o preço porque você não vendeu nada. A gente consegue ter essa facilidade. A gente chegou a pegar um pouco do açaí long, ganhamos, vendemos o açaí, ganhamos um pouco no açaí short também. Então, a gente conseguiu, dentro do mesmo colo, vamos dizer, do grupo Pão de Açúcar, e aí a Paula só contou a parte de baixo da estratégia. Estou falando a parte de cima, né? Quer dizer, quanto tempo a gente viu que a Paula perdeu, basicamente, para entender a questão do endividamento das holdings em cima, que está tudo ligado, né? Quer dizer, a desalavancagem do grupo é um grupo que sofre internacionalmente uma taxa especulativa, dado o nível de dívida altíssimo. Então, todas as ações pelo mundo estavam deprimidas, os bons, enfim, a história é bem mais complexa. E, aparentemente, ele tem conseguido chegar a caixa e passar para cima. E a operação do Pão de Açúcar? Como a Paula comentou, eles vão voltar agora com esse... O extra era só 20% do faturamento, mas era 80% do tempo que eles perdiam o desfoque na gestão. E agora, tirou do radar, acelerou a saída, vendeu os pontos de venda, que para o Açaí também foi bom, porque ele gastaria quase 50% a mais para encontrar esses terrenos, com pontos que ele... Enfim, já tinha experiência de transformar a loja extra em Açaí, né? Esses 70 pontos que ele remanesceram, ele rapidamente saiu, e vai ter o caixa, vai entrar todo ano no bilhão para ele investir também nas lojas do Pão de Açúcar, que a margem já é double digit, né? Quer dizer, e quando o mercado começa a olhar para o agora, tem um varejista, com uma marca premium e com growth, mesmo que não dê valor nenhum para ser nova, e o êxito, né? Porque o êxito é difícil não dar valor, porque ele realmente é muito rentável, ele também tem real estate, enfim. Ele vai voltar aí pelo menos para os seus 40 reais logo, a gente imagina, né? Estou falando assim, salvo qualquer evento macro relevante. Por quê? Porque basta ele voltar, a conta é simples, né? Bota aí uma margem, sei lá, Paula, 9% ebítida, 8,5%, consolidar até mesmo. E aí, vê, já a dívida alíquota caiu bem, tira aí, a depreciação vai cair bastante também, sem o extra, vai começar a gerar lucro. Claro, esse primeiro trimestre, o primeiro desse ano, o quarto trimestre, vai ter poluição aí do resultado, a gente não sabe exatamente os custos que ficaram do extra, de queima do estoque, etc. Mas a partir do segundo, do terceiro ano que vem, desse ano, a gente já começa a ter uma empresa clean, né? Então, a nossa visão realmente é de muito longo prazo, né? Então, você vê, olha tudo que a gente já passou de evento, mesmo assaltando o pé dos mínimos, a gente já ganhou um dinheiro com ela e com o que ela gerou, açaí, e etc, né? Boa. Ah, desculpa. Antes de poder contextualizar um pouco isso que eles explicaram, o Peter Lynch, ele costuma falar sobre ativos ocultos. Eu acho que é exatamente isso que eles acabaram explicando aqui. Então, vamos somar. Hoje, a empresa tem um EV de 11 bilhões, ainda sem contar a questão do extra. Esse caso, então, valor de mercado, mais valor de dívida. A gente tem 5 bilhões da Cenova, tem aí 5 bilhões de entrada do extra, líquido, deve dar uns 3 pontos alguma coisa, tirando o imposto, uns 4, vamos botar aí para redundar da 9, mais 9 do êxito, 18. Então, quer dizer, você está recebendo 7, já estamos com menos 7 de EV, menos 7 de EV, e temos só o melhor supermercado, um dos melhores supermercados do Brasil, que é o pão-de-açúcar. É para explicar como é que o velho investidor investe em uma empresa com prejuízo. É simples assim. E vai faturar, enquanto Paula, só o pão-de-açúcar comprei bem, tirando o extra, é... Agora a gente vai ficar com 40 bi, mais ou menos, de faturamento. Não, mas tirando o extra, tira o extra tudo, só com a pão-de-açúcar comprei bem. É, uns 30. Uns 30 bi. 20 e alta. Bota aí... É mesmo que você bote aí um ponto sobre receita de 0,4 vezes igual do Carrefour, por exemplo, só nessa operação. É, ou com conta de bota aí, bota aí 6 vezes ebítida, que é baratíssimo, com varejo premium. 3 bi de evítida, 18 bi. Já estava em menos 7, 25. Muita coisa. Provavelmente uma das ações lá que a gente vê maior potencial de valorização. Dependendo do que põe na conta ali, de como precifica cada uma das partes, a grosso modo é para triplicar. É claro, tem o físico de governança. Mas vai ter algumas pedras no caminho. Tem várias, mas isso faz parte, né? É assim, a gente quando entra... É se a pessoa ficar aqui em linha reta, igual a poupança, igual a renda fim. É bom a gente sempre deixar esse... Agora, quando você pega períodos mais longos, você fala, nossa, teve tudo isso no caminho, mas olha tudo que tem de valor para ser gerado. Agora, é claro, a gente vai vendo os sinais. Quando eu falei que a gente aprimorou o mecanismo de reduzir erro, antigamente, a gente era mais tolerante com, vamos dizer, problemas de governança, a empresa contava uma história e a gente... É isso aqui é passado. Então, a gente tem monitorado cada evento com o de açúcar. E ele tem realimentado o nosso otimismo com a evolução da governança. por enquanto, desde que a gente era acionista, só teve coisa boa. A atrização do êxito das ações, a atrização das ações ON do pão de açúcar foi a 112 reais, quer dizer, tudo sempre foi feito em valores que eram os que a gente entendia que eram o valuation, até acima. Então, assim, foram quatro, cinco grandes eventos que a gente viu como positivo. A própria negociação dos pontos de venda, a gente achou uma excelente operação. Então, assim, foram várias. Se a gente tivesse visto alguma coisa muito negativa no caminho, a segunda a gente já teria mudado, peraí, tem valor, mas a gente não vai ver a cor do dinheiro. Então, isso é o alerta, né? Porque, de novo, a ação é longo prazo, mas você tem que ter a certeza que ou você vai sair recebendo os dividendos, a gente gosta muito de dividendos por causa disso, a gente diminuiu o risco de longo prazo, ou você vai conseguir vender mais caro. Aquele tipo de empresa, tipo o Fertilizantes e Íringer, que na época que a BN, nunca pagou o dividendo, aí vai crescendo que o faturamento multiplicou. Até um belo dia, o cara vende o excesso de controle com o prêmio de oito vezes o mercado, você fica só vendo o navio, dois, três anos é por quebra, vai para a RJ, você não vê nada, né? Então, a gente aprendeu muito com erros do passado, empresas que não têm um alinhamento mínimo, e o Pão de Açúcar, ele tem pago o dividendo, enfim, isso é uma coisa que a gente monitora. É uma pena que eu não estou no escritório, senão eu mostraria para vocês que esse caso do Pão de Açúcar é interessante, que é quase uma obra de arte, os desenhos com todas as holdings, que tem todo um esquema piramidal ali, todos os holdings chegando até o Jean Charles na física, o plano de recuperação judicial que eles têm lá na França, então o pessoal fala assim, ah, tem risco? Tem, tem muitos riscos, todos eles foram levados em conta, e mesmo com tudo isso, a gente ainda vê a oportunidade. Música Música Música